E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson da Pedal Carioca e no vídeo de hoje eu vou mostrar 4 GPS de ciclismo com o menor custo-benefício do mercado. E só para facilitar, se você se interessar por algum modelo que eu mostrar aqui, o link vai estar na descrição do vídeo. Galera, para fazer esse vídeo eu estipulei 4 critérios básicos, beleza? Primeiro, o valor dele tem que ser até R$ 500. Segundo, tem que ter tecnologia Bluetooth. Terceiro, conectividade com trava e por último, bateria de longa duração. Agora que eu já estabeleci os critérios que eu usei para escolher os modelos, vamos então para o quarto colocado. Em quarto colocado fica o GPS Shaws. Lembrando que esse modelo possui uma variação compatível com sensores de cadência e velocidade. Chama-se Shaws G. Ou você pode encontrar como Shaws mais também. Inclusive, galera, esse é um modelo que eu uso e já tem vídeo dele aqui no canal. Mas no caso aqui do vídeo, eu vou usar como referência o modelo Shaws básico mesmo. Ou seja, sem a possibilidade de sensores porque é o modelo mais barato. Especificações básicas dele. Lembrando que aqui é um resumo, você pode ter muito mais funções do que eu vou passar aqui agora para vocês. Porque essas são somente o resumo das principais funções de cada GPS que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. O GPS Shaws, ele tem a tela de 1,5 polegada, mais de 25 horas de bateria, IPX7, conecta-se com 3 GPS, Bluetooth 5.0, tem app próprio, pausa e desligamento automático, tem barômetro, conexão com o Strava e retroiluminação. Ele é capaz de exibir velocidade atual, média, máxima, tempo de atividade, altitude, hora e quilometragem. Sem contar inclinação e quilometragem total também. Essas funções são exibidas ao longo de 3 telas não configuráveis. Na data de gravação desse vídeo, ele está custando 150 reais. Lembrando que esse valor pode variar para mais ou para menos de acordo com a data que você esteja assistindo o vídeo. Terceiro colocado é o IGP Sport modelo IGS-10S. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, esse modelo aqui também tem uma variação, mas essa não tem Bluetooth e nem suporte a sensores. Por isso eu vou ignorar essa variação aqui no vídeo, beleza? Especificações básicas dele. Tela de 1.8 polegada, 30 horas de bateria, IPX6, pesa 58 gramas, pausa e desligamento automático, Bluetooth 5.0, conecta-se com 3 GPS, tem app próprio, tem barômetro, conexão com Strava, retroiluminação, média frequência cardíaca, compatibilidade com sensores de cadência e velocidade. Na data de gravação desse vídeo, esse GPS está custando 160 reais. Todas essas funções que eu acabei de falar e muitas outras são exibidas em 3 telas, que são configuráveis. Os sensores de cadência, frequência cardíaca e velocidade de outras marcas são compatíveis, desde que use o padrão ANT. Os sensores devem ser comprados separadamente, mas muitas vezes no AliExpress você o encontra sendo vendido já com os sensores, porém fica bem mais caro também. O aplicativo dele é compatível com Android e iOS. Galera, antes de eu ir para o próximo modelo, deixa o like aí, que ajuda bastante a gente que produz conteúdo aqui no YouTube. Se puder, compartilha o vídeo também, assim meu vídeo chega em mais pessoas e a plataforma entende que o vídeo pode ser relevante para mais pessoas, assim como foi para você, beleza? Em segundo lugar, galera, vai ficar o GPS C++. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, o grande diferencial desse modelo fica justamente por conta do seu tamanho. Ele já é um dispositivo bem maior que os anteriores aqui da lista. Especificações dele, tela de 9 polegadas, oferece mais de 30 horas de bateria, ele tem termômetro, armazena mais de 150 horas de dados de ciclismo, tem o Bluetooth 5.0, pausa e desligamento automático, IPX6, pesa 78 gramas, conecta-se com 3 GPS, tem app próprio, tem barômetro, conexão com o Strava, retroiluminação, média frequência cardíaca, compatibilidade com os sensores de cadência e velocidade. Na data de gravação desse vídeo, o GPS custa 200 reais. Esse modelo também é compatível com sensores de cadência, velocidade e frequência cardíaca. O tamanho dele pode ser um problema para alguns, justamente por esse motivo, eu recomendo o uso de capinha, película e cordel, para proteger mais o dispositivo em uma eventual queda. Agora galera, chegamos ao finalista. A primeira posição vai ficar para o GPS Cospo modelo BC200. A primeira posição vai ficar para o GPS. Galera, esse modelo é o mais completo que eu achei dentro das métricas que eu estipulei para esse vídeo. Esse modelo, no meu ponto de vista, já fica mais para o uso mais intenso, para quem treina com maior frequência, ou até mesmo para um atleta iniciante, quem sabe. As especificações dele, tela de 2.6 polegadas, oferece 36 horas de bateria, a bateria dele tem 1300 mAh, termômetro, armazenamento de cerca de 100 horas de ciclismo, de dados de ciclismo, de atividade, Bluetooth 5.0, pausa e desligamento automático, IP67, suporta vários idiomas, inclusive o português na sua última atualização. Pesa 80 gramas, conecta-se com 4 GPS, tem app próprio, tem barômetro, conexão com estrava, retroiluminação, média frequência cardíaca, compatibilidade com sensores de velocidade e cadência. Esse modelo, diferente dos outros, ele exibe dados em 5 páginas e cada uma delas pode ser customizada a critério do usuário. Na data de gravação do vídeo, esse GPS custa 350 reais. Então galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, compartilha, porque ajuda bastante no crescimento aqui do canal. Lembrando que na descrição desse vídeo tem todos os links dos produtos que eu acabei de citar aqui nesse vídeo. Se você clicar lá no link, independente da data que você esteja assistindo esse vídeo, procure ver se as atualizações estão em dia, veja as especificações, veja os comentários de quem já comprou, porque você pode estar assistindo esse vídeo um mês, dois meses, um ano depois de eu ter postado aqui no YouTube. Então as informações podem estar desatualizadas. Então é muito interessante que você verifique antes de efetuar a compra. Lembrando que todos esses que eu citei aqui para vocês, tem frete grátis na época da gravação desse vídeo. Mas novamente falando, o preço e o frete pode variar muito da data que você está assistindo esse vídeo. Ainda principalmente o preço do produto, tendo em vista que são produtos vendidos na moeda dólar. Então como o dólar está oscilando bastante, esse preço pode ficar mais caro ou mais barato. Por isso que é sempre bom você acessar o link aqui na descrição. Uma vez que você estiver dentro do site, verifique todas as informações que estão batendo. Mas eu tenho certeza que qualquer um desses aqui que você comprar, ele vai te atender perfeitamente na sua usabilidade. Seja você um ciclista amador, principiante, iniciante ou até um nível mais profissional. Beleza galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve no canal, porque ajuda bastante no crescimento dele aqui na plataforma. Eu vou ficando por aqui galera, até a próxima. Valeu, fui!